Salve, salve galera, aqui é o meu canal DiegoCense, deixa o like, se inscreve no canal, me saia tudo aqui na descrição E a gente continua com a parte aqui do Resident Evil, a gente provavelmente tá no final da série já, a gente tá em busca do ResiBag A gente tá na fábrica dele, então gente, a gente parou mais ou menos por aqui né, deu uma avançada um pouquinho Que aquela parte lá deu uma bugada gente, aqui a gente, depois daquela parte a gente entrou nessa sala aqui A gente encontrou o Duke né, depois veio pra cá, agora a gente tá em busca Gente, a gente tá em busca do negócio, e o parece que eu achei o negócio aqui hein E parece que eu achei o negócio aqui pra explodir hein E parece que eu achei o negócio aqui pra explodir Eu acho que é aqui mesmo hein Olha lá Peça mecânica Pode tomar engrenagem Será que é aqui gente? Não, não é aqui não velho Vai tomar engrenagem Aí depois daquela parte a gente veio pra cá Agora não se tem que fazer não Na verdade eu acho que aqui nem tinha visto aqui Eu acho Essa parte aqui tá meio confusa, mas bora lá Eu acho que a gente nem vi ainda Ó, tem aqui Ó, tem uma sala aqui hein Soldado mecânico soldi, de cadáver de homem adulto usado Removia coração, implantei o caduou Que gente que não sabe, caduou é aquele bicho lá né mano Estimulação muscular via eletrochoque Sem cognição por conta da morte cerebral Só age com impulso destrutivo e para Instalei um capacete ao crânio Ontem as cerebraias estavam desconfirmadas Experimento 1, luta contra licano Desembrado e devorado em 3 minutos Problemas com capacete destrutivos Substituiu até braço com broca Bota de energia para o movimento eficaz Precisamos usar corpos vivos Reator de caduou e plantado no peito A geração de energia aumentou bastante Experimento 2 Embate com lincanos Destruir 3 lincanos em 1 minuto Bons resultados, mas atenção A durabilidade pode Pode parar se o reator quebrar Gente, deixa esses bichos aqui né mano Que eles plantaram, bizarro Eita, ai grenagem Antes de mancar o kit Para ter mais coisas aqui Eita, o mapa Tá, a funição deve estar aqui Será que é para cá velho? Ai caralho Puta que pariu Muito fácil Susto caramba Gente, bizarro hein Onde que foi o negócio da engrenagem? Tá, vem aqui Fudição Acho que é para cá né Tu vem aqui Mas depois Aqui na frente É aqui Ai gente Deixa eu ver o negócio Para fazer munição Tá pronto Vai 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 Ah, a engrenagem é crack Beleza Acho que é para cá né mano Acho que é para cá ó Aqui, será? Acho que é para cá Acho que é para cá Fique aqui né Ah meu Deus Ai fudeu Que decepção Achei que a gente podia unir forças contra a desgraçada da Diana Tô muito decepcionado mesmo Ela me pegou Pegou a gente para ser filho dela Ela prendeu a gente no filarejo A gente teve que servi-la por décadas Você consegue Imaginar a humilhação que foi Eu não sou que nem meus irmãos O que eu mais quero É me livrar daquela maldita Por isso eu preciso de poder Poder o suficiente Para destruí-la Esses São os frutos do meu poder Os fortes vão destruir os fracos O mundo funciona assim Você não devia ter me recusado Isa Ai meu Deus Gente Pra cá mesmo né Ah gente O meu jogo crashou mano Toda hora crashando no jogo Puta que pariu Desculpa aí gente Desculpa aí gente Eu tô dando umas crashadas aqui velho Eu vou entrar já Mas gente o jogo tá bem top Tá bem da hora o jogo Tá bem tá bem tá bem tá bem empolgando jogar jogo Pronto já entrei aqui já Vamos ver onde vai parar né Ah parouquinha Achei que a gente podia unir forças contra a desgraçada da Mirana Tô muito decepcionado mesmo Tá bem vamos gastar a música com esse cara não Ela me pegou Pegou a gente pra ser filho dela Ela prendeu a gente no vilarejo A gente teve que servi-la por décadas Você consegue imaginar a humilhação que foi Eu não sou que nem meus irmãos O que eu mais quero É me desatar daquela maldita Nossa masalha morre Por isso eu preciso de poder Poder o suficiente Pra destruí-la Desculpa aí se eu vou te cujo Eu sempre quero achar no meu poder Os fortes vão destruir os fracos O mundo funciona assim Você não devia ter me recusado O item é mesmo esse ferro né mano Tem alguma coisa pra cá né mano Ah gente deixa eu ver aqui fazer mais missão Que a missão tá Tá mano nossa precisa de munição velho Eu só tô usando a pistolinha mano Só a pistolinha que eu uso velho É pra cá? Onde tem que ir velho? Eu tô perdido A gente veio daqui né Ah esse cara aqui ó Então é um tilma Ah não Não adiu Eu vou extrair agora Eu vou extrair agora Ah Vámonos! Mano Vai Meu Deus, mano Acabou a munição, velho Ah 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 Mano, eu só sei que munição é foda. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para baixo. Ah, mano, de novo eu já crachou, mano, puta que pariu, ah, meu deus. E aí, desculpa aí, tá, mano? Gente, meu jogo tá muito, meu preço tá muito pesado, eu acho, velho. Pelo menos que a gente vai parar, né? Vamos ver que tá menos configuração aqui, mano, pode ser isso, velho. Ah, já entrou, já. Cara, que desculpa mesmo, tá, gente? Continua, chatíssimo. Mano, antes de a gente começar aqui, gente, eu quero alguma coisa de configuração, velho. Pode ser isso aqui. Aqui tem que dar ligado. Vamos ver a janela. Antes, vamos ver aqui embaixo que tem. Mano, tem alguma coisa aqui embaixo, né, gente? Temos que explorar o local melhor, que vai que tu sem munição também. Preciso ver aqui, ó. Mas aí vem moeda, aí pode. Ah, tá. Que... Que onde que a gente tava? Ah, meu deus. Mas a gente pegou uma moedinha, né? Vamos seguir em frente, então. Vamos seguir em frente, então. Vamos seguir em frente, então. Ah, mais bicho, né, mano? O que você já tá com jaguas aqui? Veio! E aí? Ah! Caralho! Ah! 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 Você de louco! Meu Deus! Caralho! Caralho! Gente, tensa! Está tensa! Está tensa! Está tensa! Deixa eu ver aqui! Está tensa! Está tensa! Está tensa! A gente só abriu a porta aqui, então é para cá mesmo! Antes, vamos salvar o jogo aqui! Bem-vindo! Bem-vindo! Vamos para cá, então! Ainda tem muito chão pela frente! É muito grande! É muito grande aqui! Tem que roubou e vai matar! A Miranda vê a gente como criança! Ela não liga para a gente! Ela não liga para a gente! Não liga! Vamos lá no book! Não é munição! Vamos lá! 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 Ah, moleque! O que é isso aqui mano? Caralho! Uma munição De novo? O que é isso? Não tem munição nenhuma O que é isso? 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 Como que eu fico sem munição? O que é isso? 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 Mano! O que é isso? 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 Eu tenho que fazer aqui mano O que é isso? Vamos lá. Eu tenho que descer aqui. Não estou entendendo o que fazer. Será que dá para quebrar isso? Ah, dá para quebrar. Tá, mas como que eu vou quebrar isso? Ah, mano. Mano, a gente tem que botar lá nele e fazer munição. Mano, tem que botar lá no duplo e pegar tudo, mano. Tem que entrar um pouquinho longe, mas... Vamos ver se dá para fazer, não. Espera aí. Quatro. Estou indo para nada. Tinha umas para cá também. Gente, está um pouquinho perto, gente. Pelo menos o bom que eu salvo também lá de novo. Porque a gente vai sim mesmo, tá ligado? Ê, merda. Eu não sei como quebrar aquilo não, velho. Caraca, o negócio não desce, velho. Vamos lá. Vamos lá, Dook. Vim aqui só para isso, hein. Você deseja fazer uma compra? É, essa DG, quero tudo. Aham? Aham? Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor. Claro. Tá, mano, agora eu quero ver. Vamos lá tudo de novo. Quero ver como que vai quebrar aquilo, velho. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai. Caraca, meu Deus. Tá, agora aqui, ó. Vamos tentar subir lá em cima agora. Ah, mas eu sou burro, hein. Ah, mas eu vou usar o compaço. É bom que eu peguei o município também. Ah, acho que daqui dá pra ver melhor. Só por mais um. Vamos lá. Pronto. Tudo pra isso. Realmente conseguiu, gente. Tô uma verdade aqui pra não cair, né? Cara, vai cair um bicho daqui, não vai não. Esse barulho é constrangedor, é tenso. Dá, tá aí. Tá em cima da fábrica, né, mano? Atenção. O negócio pra cá, hein? Antes de ir aqui... Vamos subir aqui sempre pra ver, né? Acho que é por aqui mesmo. Ai, caralho! Meu Deus! Caraca, velho! Deixa eu ver! Ah, ele subiu lá em cima da ventilação, velho. Ah, agora tem como voltar lá, né? Deixa eu ver aqui. Mano, é muito grande esse negócio, né, mano? O negócio aqui? Será que dá pra fazer mais aqui, gente? Mais munição? É só pra mim. Ah! Gente, bizarro isso aqui, né, gente? Tô enxergando nada. Tô enxergando nada. Não! Vão sair daqui, ó! Ah! Explora. Vão sair daqui. Ah! Logo, ela vai começar a cerimônia com a sua Rose Se isso acontecer, já era Pra sua filha, ir pro vilarejo Mas fica tranquilo, eu vou parar Vou usar a Rose pra matar a Miranda Tadinho do papai, você é o único que... Hum, eu achava Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar Quero ver então, quero ver, quero ver Tem mais? É muito grande essa merda Vai, tá aqui, aí tá no pé, não te manda, eu acho Não, não posso usar esse final até pra cá Salvar, né O B3 ou o B4, agora eu não sei Pode descer mais um, né Pode descer mais um, né Tá escuro Deixa aqui mesmo, tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, é em cima, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora tinha uma porta lá embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, Ita. Mano, não sei se é aqui, velho. Meu Deus, eu vim aqui à toa, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo menos eu estou conhecendo os lugares melhor. Isso aqui é muito grande essa fábrica aqui, gente. Tá ligado? É muito grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A chave do Ezeberg A chave do Ezeberg Será que ela está aqui? Ah, ô! Mano, é ou no granal que ele já morre. Simples assim. Registro médico de cirurgia de... ...reditalização. Essa é minha... ...decemoitava tentativa. O paciente é Oscar, o cocheiro de... ...enfiá-los. Ele caiu bêbado no poço. O corpo está em bom estado. Vamos. Corte no peito mesmo. Agora vou trocar o coração e outros órgãos pelo... Olha que negócio de exame, cara. Excelente. O Cadol está aderindo ao sistema de força. Está progredindo mais rápido do que... Aumentar a metalbomina no sangue artificial. Meu certo. Agora vou passar uma corrente de 6.6 mil. Vou destruir. Ah! Vou chutar dessa vez. Olha que criação, velho. Minha criação. Até que fim. O registro médico de cirurgia de... ...resiparização. Olha que criação, velho. Essa é minha... ...decemoitava tentativa. Será que agora eu consigo abrir aqui? Será que agora eu consigo abrir aqui? Ah! Ah! Obrigado. Adeus. Tem um negócio aqui, não tem? Pegue peça mecânica! Hummm Agora a gente tem que botar lá que tem... Lá no duque tem outra porta do... Dessa aqui do iceberg, né? Agora eu não lembro aonde que volta. Aonde que volta? Acho que a gente voltou por aqui, né? A gente tava por onde? Por aqui que a gente tava. A gente era por aqui, velho. E aí Não! Meu Deus É pra cá né mano Saída Ah meu Deus Ah 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 Ai Puta merda gente Puta merda gente Ah 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 Ae 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 Salvar aqui né gente Vou zerar nesse vídeo aqui o jogo Quer que eu escolha por você? Quer que eu escolha por você? Ah Ah Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno valor claro Até a próxima Até a próxima Procurando por algo em particular Comida é vida Até a próxima Até a próxima Mano Mano Acho que é no B1 né Que tem a porta aqui do... Negócio É É Aqui mesmo aqui ó Olha lá Bora sair desse negócio aqui tá tenso Vai rápido Bora Quero sair dessa merda aqui Você realmente é durão Usei um motor de tubo lenço barato Mas ele acabou desgovernando Só sabe deixar energia demais do reator Messiva de frente Mas o Geot acabou arrancando os braços da propulsão também Super aquece ao correr Por peritos prolongados Conclusão fracasso total Mas eu enchi o saco desse barquinho Hora de morrer Você tá ouvindo Né? Ah é Então o que vai morrer vai ser culpa Tem alguém Te esperando Ah Se faltava essa Tem alguém me esperando Comido barulho velho Ai caralho Não tô contento pra essa merda Sai da frente Caralho! Vamos abrir aqui! Meu Deus! Caralho! 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 Que bizarro, né, mano? A gente tá lá na altura, velho. Ai! Vai logo! Sim. Que porra! Ai! Nada mal, nada mal, Winters! Você é persistente. Mas tenho que liderar uma rebeldia. Então saia do meu caminho! Eita, caralho, adianta! Que porra! Não pode! Isso! Ah! 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 Tá porra! Você viu, velho? Ah, o cara tá se formando em um demônio. Vamos lá. Cacete, de novo? Ah! Ah, tem um negócio aqui, ó. Mano! É... Mano, sai dessa fábrica logo, Winters! É fera com os teus! Cara, que é muito grande essa merda, meu. O Winters só se ferra, né, mano? Meu Deus, velho. Caraca, Cris! Eu falei pra não se meter, Ethan. Tá atrapalhando. E você liga, Cris! Você matou minha esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Que isso? Era a Miranda. Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim pra terminar o serviço. Caralho! Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já tá difícil, sem civis pra atrapalhar tudo. Não, mas o Winters tá ajudando. Que porra, tá acontecendo? Tá bom, Ethan. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Passa a chave, Inglês. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações, é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o ovo. Olha que tempo é esse, velho. Que nem na Louisiana. Puta merda! E eu achando que podia salvar minha família. Eu não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Mirada. Continua olhando? Rose, caralho, a gente tem que ir. Relaxa, meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha! Sem chance, Ethan. Sozinho, você não tem chance contra a Miranda. Ah, porra! Ah, porra! Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador. Eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. E juntos. Caralho, pode ter certeza. E quando eu achar a Miranda, vou acabar com ela. Tá bom, Ethan. Então pega isso e me faz um favor. Tenta não chamar a atenção. Que isso, mano! Não tem mais volta. Cara, nós... Mano, nós vamos dirigir isso aqui, velho. Gente, tá bizarro, hein, gente. Tá bizarro, tá bizarro. Vamos zerar aqui, hein. Só vou... Mano, que doideira, velho. Composto de metal e polímero, é? Hora de combater fogo com fogo. Ó, vai. Ó, mata esses merda. Bizarro, hein. Caralho. Porque eu não vejo muito lá. Ah, não. Ó, vai. Caralho. Caralho. Você vai ser o aquecimento que eu matava pela mão. Vamos resolver isso. Não lembro. Ah, não. Seu corpo vai ser ó transição ao meu exército. Sai, caralho. Vamos lá. Caralho. Eu não vou acabar com a mão. Impressionado. Tá pronto? Mano, que lixo é essa, velho? Você não viu o tremo. Diante da minha glória, diabo. É, eu não fiz, eu tenho medo de agradecer. Caldita na mirada, polícia. Letra. Eu vou matá-la com poder do lugar. Isso que eu chamo de ser um bombeio. Nossa, sua mira é uma merda. Meu Deus, velho. Estou me sentiu. Essa machucou. Eu juro. Preciso demais. Eu não te요. Os heróis ingrúteis! Eu sou um dos correntes da liberdade, porra! Luz! Ainda que tudo o tempo já passou! Tá correndo aí, rapido! Não! Faleu, Lucien! Não! Ahahahahahahahahaha! Oh, sã! Quelle a fã! Ele não caiu! Quelle a fã? Ahahahahahahahaaaaaa! Ah�! Ah, meu deus! Ah! Foi o fluxo, que é o verdão! Que chefe, que tesou! Mas você é o primeiro! Que pena que sou seu único prato! Lá vamos lá, gente! Vá-se lá! O que achou? Não... Não adianta! Desistiu! Cade, Sani! Nunca vão me vencer! Essa história não é da vida! É Ethan! E sua morte sangrenta! Ai, meu Deus! Tá se divertindo! Tá se divertindo! Vá para a morra na frente da sua plateia! Mano! Vá para a morra na frente da sua plateia! Puta que pariu! Preciso demais! Vamo lá! Tá forçendo! Me aguarde! Ahahahah! Impressionado! Morre! O que é o item? O item é muito ruim! Vai! Vai cair! Vai cair! Você vai encontrar a Rose! Apenas! O item é muito ruim! Vai cair! Vai cair! cai vou só matar a mirada meu deus não esse não pode ser o meu fim eu tenho que matá-la caralho mano que isso mano caralho velho bizarro mano eu ouvi explosões o que aconteceu? acabei com o Heisenberg agora estou indo atrás da mirada e vou salvar a Rose não é muito perigoso espera ai ta ouvindo? Ethan Ethan responde não Ethan minha nossa filha ela é muito importante não é? ela é tudo pra mim ela não Ethan é a Miranda pra mim também ai o Heisenberg já era você perdeu o que vai fazer agora? não sei mas vou salvar a Rose você nunca sabe de nada não é? nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa pobre Ethan quem é você? cadê a Rose? eita eita chega lembra da Evelyn e do poder dela sobre o mofo? Rose é a sucessora dela não caraca vai tudo sentido no sério ela ela aprenderá a controlar as massas e ela será minha vai tomar no cu sua maluca vai tomar no cu sua maluca calma a Rose é isso a Rose é isso o mega misseto cataloga todo cara que bizarro é um clone né? mas ela renascerá como minha filha ela é minha filha não sua cadê você? aparece como Rose desenvolveu isso? foi por causa dos pais e você também é muito especial mas não tem mais vida a aprender com você não tem mais valor como rato de laboratório caralho Miranda covarde aparece e me enfrenta não se preocupe sua morte será rápida você entrará nos registros do mega misseto vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde isso mano quando raiar um dia a cerimônia estará concluída e eu terei me tornado mãe dela unidas pela eternidade no sangue caraca Ita eu esperei por um momento mas os sonhos podem mesmo virar realidade aúita aúita mal posso esperar para rever minha filha legítima mal posso esperar para rever minha filha legítima Caralho, mano. Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Ethan morreu. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado o Ethan, eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Caralho, mano. Merda, quando isso vai acabar? Acabou, mano. O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, capitão. O esquadrão está pronto. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não. Isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Estamos nessa. Caralho. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Caraca, mano. Tô com o Chris. Lá no deserto. Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da vida. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na Mir. Levar cinco tiros na cabeça também não é pra qualquer um. Sinistro. Eita, porra. Olha lá, mano. Olha só isso. Mano, que isso, velho. DSA. Foi um monte de paz. Meu Deus. Parece bem complicado, mano. Como pretende chegar até o objetivo? Primeiro, vamos ter que acabar com essa coisa. Te dou cobertura, chefe. Vamos nessa. Cuidado com armas biológicas hostis. Entendi. Não é o castelo, se ele... Cuidado com um grupo de armas biológicas hostis. Tem mais do que pensávamos. Muita atenção. Muita atenção. Nossa, gente. O que é isso, mano? Deve ser a localização da mirada. Vamos. Arma biológica. O novo pode estar soltando partículas infectadas. O novo pode estar soltando partículas infectadas. Exciosas. Não tire a máscara. Tchau, tchau. Basse as armas biológicas hostis. Estavam de olho na viagem também. Deve ter achado que era hora de intervir. Caramba, essas armas. E aí, Jeff, sou eu. Estou no local preparando fogo de apoio. Devo levar um minuto. Entendido. Tundra aqui. Deixando alguns suprimentos em uma das casas, capitão. Obrigado. Pode se servir. Não dá pra quebrar? Será que é por aqui, mano? Caraca, mano. Olhos castanhos, preciso de reforço. Gente, deixa eu ver se está gravando aqui. A gente está muito bizarro essa série, mano. Ah, acho que é pra cá, né? Ué? Pra onde? E aí O que é isso? O que é isso? Travando meu jogo Mano, é muito bicho, mano Caraca Beleza, Lobo Marcando o alvo Entendido, chefe Beleza Recarregando agora Um instante Tem um enxame Indo pra aí Recarregando Já apareceu Meu Deus O mofo está se espalhando rápido Deve ter alguma coisa Estimulando ele Demora um minuto pra triangular o ponto Tente manter o laser apontado ao máximo A BSA está enfrentando as armas biológicas A BSA está enfrentando as armas biológicas A BSA está enfrentando as armas biológicas Acho que logo vai desaparecer Eu estou recarregando Segura aí Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Mano 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 Outro Da tudo Eu posso Estaria Estar saindo Prova Estão Marcando Estou Coisa M meta Sos Coisas Estão Usando Armas Devem estar Pensando O Mesmo De você Voza Vá Mano Me Protegree senators Vision Tô perto, deixa meu pico. Toma essa! Pode, pega-me cedo, deve estar embaixo. Begê! Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Capitão, eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Baker e... Não tem sinal da edição de genoma que detectamos na série E. Essa coisa surgiu aqui. Protegendo o mega-missia, tu é? Da porra! Caralho, porra! Fogo! Tem um gradão aqui! Vou precisar de reforço! Tem uma abertura no pé! Caralho, porra! Tá doído. Aguenta aí até eu chegar. Vai! Gostei! 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 me dá um tempo Opa que pariu Eu vou avançar Vocês continuem na superfície Como que eu vou? É pra cá? Ah Duvido que ela servisse de algo pra Miranda Eu não tô entendendo essa história Como a Miranda sabia da existência da Rose Um passarinho mofado contou A gente pensa nisso depois Foco no plano Achei É o melhor Bizarro hein Olha isso mano Coração velho Encontrei o Mega Misseto Então agora vai dar pra acabar com isso É isso acaba com isso Até que enfim Explosivo N2 armado Explosivo N2 armado Tenho o suficiente pra mandar o vilarejo pelos ares Vamos cair fora e explodir esse lugar Só quando eu acabar com a Miranda Eu não vou arriscar mais Eu vou entrar Entendido, apostos Meu Deus velho Capitão, tô vendo a Miranda no local da cerimônia Mantenha a distância Não se mexa até eu dar a ordem Eu sei que agora é tarde Mas... A gente devia ter contado o plano do Ethan Não deu tempo E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido Será que o Ethan morreu mesmo, gente, ou não? Devia ter contado Vai, tá chegando, porra Vem Deve ser o laboratório da Miranda Tá, aqui vai ter um negócio pra ler, né? Caralho A Miranda, velho Ele não é feio, não Caralho, aqui Então estão usando isso pra controlar as armas biológicas Spenser? Aqui? Não pode ser Que? Querida minha, assiste muito sobre o meu contato pessoalmente Dorei visitar esse curioso vilarejo mais uma vez Não entendo se sou deveria ser culpado Por isso eu ponho que uma mulher imortal com você Não deve se lembrar mais desse simples aluno de medicina Sem meu morto na neve Sempre estimei a evangelização que tive há 15 anos Quando estive no seu vidarejo A pesquisa me inspirou Só de pensar que era possível transformar um humano infectado com um organismo visionário Saber que esse conhecimento fascista ali A minha visão no próximo passo da evolução humana Mesmo depois de duas guerras mundiais À beira da outra minha confissão nunca emorreceu Porém percebi, depois de várias duas discussões intelectuais Que tivemos que sua convicção é diferente da minha Se eu queria trazer de volta uma pessoa morta Eu queria mudar o mundo Experimentas com o mofo não me ajudaria em minha busca Para uma infecção exponencial O vírus seria mais eficiente Por isso, querida, que tive deixada ainda E me arrependo para não ter se defendido Perdão pelas recordações Na verdade, tenho uma notícia que pode lhe agradar Encontrei a chave da evolução Progenitou um vírus encontrado na África Pretendo abrir uma empresa com amigos e colegas Dedicados a pesquisas de vírus Que chamá-la de Umbrella Igual o símbolo da cabela sobre o qual falamos Dei mais um passo ou uma realização da minha visão Até aí que você também consiga atingir a sua meta Aprendi muito com você, sempre serei grato Caraca Então, gente Melhor aluno da Umbrella Caraca, Umbrella Isso tudo está acontecendo muito antes Arroz Não, isso aqui é minha Mirando Caraca, mano Mirando para ser parecíssima coisa muito bem Tá ligado? Caraca Que isso? Mostra as mãos Rola os castanhos Aqui é a Alfa Cadê a Miranda agora? O local da cerimônia Ela está lá parada Não sei o que está fazendo A Mia, velho Cacete É você mesmo Que bom que está a salvo, Mia O que faz aqui? Eu fui capturada E usada em experimentos Peraí, você disse Mia? Mia Winters? É da Via É da Via É da Via É da Via Então, me diga Cadê Cadê Meu marido? Cadê Minha filha? O Ethan Eu perderei, velho Não consegui salvá-lo Não consegui salvá-lo Mas eu posso salvar a Rosie Vem Não é seguro aqui Como assim? Ele se foi? Ele morreu Desculpa, Mia Mas temos que ir Temos que destruir o vilarejo Não Você está errado Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial Caralho Mano Bizarro, mano Bizarro Você é louco? Ué É o Ethan Que isso? Que porra é essa? Tá morto, velho Eu cheguei aqui Cara, que eu mandei ele de novo Meu Deus Que gelo Merda Meu corpo Ai, tá morto, velho Caraca, hoje que eu tá Você é tão burro Que isso, mano Quem é esse cara aí? Evelyn Ah, Evelyn Como você está aqui? Resident Evil 7 Você tá morto Morto? Então A Miranda Ela Não Eu ainda tenho que salvar a Rosie Errado Errado Não foi a Miranda Você tava morto o tempo todo Que conversa é essa? Eu... Ainda... Viu? A Miranda não te matou Mano, que bizarro, velho Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse Ainda Então, né, mano? Estranho, né? Ah, mano, que triste, mano Olha lá no set, gente Sim Três anos atrás Na casa dos Baker Você Foi assassinado Pelo Jack Você morreu lá Anos atrás Impossível Mano Nem pensar Não era nem pra você estar andando por aí Não era nem pra você estar andando por aí Para de zoar comigo Você Não devia estar Andando Vai te foder Que bizarro, mano Que bizarro, mano Eu... Eu tô o quê então? Eu... 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 Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de mopo. Você nunca mais vai ver sua família. Família? Família? Não. Rose, eu tenho que salvar a minha filha. Você já está morto. Triste, mãe. Morto! Eu vou salvar a Rose! Mano, que isso, mano. Que bizarro esse jogo, velho. Muito bom, velho. Isso é louco. Será que ele morreu mesmo, gente? Ou não? Olha aí. Até que enfim acordou. Onde é que eu estou? Na minha carruagem, Guitano. Você está batendo um pesadelo. Quê? What the fuck? Duque? Olha o Duque! É que o Heisenberg foi um espetáculo. E pensar que Miranda ia dar as caras. Quanto tempo eu passei apagado? Já está quase amanhecendo. Duque, eu preciso de um favor. Me leva até a Miranda. Eu imaginei. Já estamos a caminho. Vamos chegar já já. Valeu. Mas, Ethan, tenho certeza disso? Seu corpo está... bom... desmanchando. Tenho. Que besteira eu perguntar. Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso. Chegamos. Te devo uma. Senhor Winters, infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo. Está preparado? Estou. Não tem outro jeito. Eu preciso ir. Caraca, que doideira, velho. 해야ab Hum... Não é desjarar por algum momento. E está buscando um cara com você, Preciso Ah, Pequeno Ah, Miranda Minha filha linda Venha cá Eva É você? Que isso? Ah, como senti saudade Isso tudo vai pegar a menina, velho Que? Meu poder está indo embora Rose Você vai morrer, Miranda Miranda Olha pra trás Interessante Seu corpo não é normal mesmo Me entrega, Rose Já Você vai ver Quando eu te matar de vez, tudo Pega ela, já Que isso? Mata a Miranda, caramba Toda uma vida criando este momento E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu Meus desejos se concretizarão Rose Você é milha Que porra é essa? Caralho Que isso, mano? Você cumpriu o seu propósito, senhor Você se livrou de meus falsos filhos E despertou o meu Eu me sinto glorioso De modo admirado Agora não se preocupe Com a jovem Rose Posso garantir Que ela será verdadeiramente Então pode morrer Em paz Em paz Não vou deixar você fugir Não há nada Acabar É munição, velho Não resista Aqui vou eu Você entende o problema De um pai e um filho, não? Como pode me pegar isso? Porra, por que você não percebe Que a Rose é minha filha? Não, porra Não, porra Mano, que porra Não vou fazer munição, velho Mano, que porra Não vou fazer munição, velho Mano Mano Seu tempo se esgotou Morra Morra Salpou Das garras Ele me deu Ele me deu Este poder extra-or Te dá Ah tá Ele conseguiu te deixar maluca Ele conseguiu te deixar maluca Mas acho que é hora de deixar tudo em minhas mãos Pode descansar Até parece Eu vou recuperar minha filha Se eu combinar Rose com o Magnus Enfim poder manifestar minha filha Eu esperei um século Um século Um século Tudo por hoje Pela minha filha Ainda vou voltar Mamã Mamã Isso Deja Uma 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 Meu Deus. É, ela precisa não. Caralho. Acabou vai ser a sua, porra. Caralho. Sem vergonha. Senhor Winters, pode parar. Vamos. Entre eles. Ah, essa mulher não morre, velho. Os aldeus, os quatro novos filhos, não tinham como suarizar meus anos de solidão. Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda? Você é incapaz de amar de verdade. O que é isso? O que é isso? Chega! O que é isso? Corre! O que é isso? Toma, Miranda. Minha filha! Minha Eva! Tô! Oite não morreu. Toma oito. Oite não morreu. Está tudo bem, Rose. Está tudo bem. Que isso? Ethan! O Ethan morreu também, mano. Cadê a cara do Ethan, velho? Temos que ir. Cara, quem é esse bicho aí, velho? Ué, está virando mofo. Caralho! Não para, Ethan. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete. A Mia está te esperando. Ela está viva, ouviu? Viva! Mia? Me desculpe. Eu te amo. Cuidei. Ei! Fale você mesmo. Cuidei. Vai morrer, velho. Agora vem. Não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Tchau, velho. Meu Deus, Rosemary! Muita. Maravilha! 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 Em... Maravilha! Rose? Vai! Vai! Decolar! Espera! Cadê o Ethan? Vamos! A gente tem que se afastar! Não! A gente não pode ir! Não sem o meu marido! Mia, senta e bota o cinto! Não! Antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente! Me diz, o que está acontecendo? Cadê? Caralho! O que foi isso? Eu te mandei sentar! Cadê ele? Chris! O que foi que você fez? Ele se foi! Eu tentei! Ele ficou pra gente poder fugir! Eu sinto muito! Capitão! Você precisa ver isso! A BSA não mandou soldados! É uma arma biológica! Que porra eles tem na cabeça? Ordem, Capitão! Busca o resto do esquadrão! Traça uma rota pro QG da BSA à Europa! O que é isso? Alguém vai pagar! É uma pergunta! Acho que mais sempre, super. Não, porra, não! E acho que mais! Porra, vamos pegar! O que é isso? Price! Um cara! Porra, não! Duas coisas assim! Quero! Não, porra! Não, porra! Caralho, gente Mano, muito bom esse jogo Mano, eu até morreu, mano Que triste, mano Como seria a continuidade, mano Mas tem uma continuidade, né, gente Gente, deixa aqui nos comentários Que o que você achou do jogo, gente Eu achei sensacional esse jogo, mano Na moral, eu curti demais Curti demais, curti demais O Resident Evil Mano, na moral, velho Muito bom mesmo, mano Muito bom mesmo, esse jogo, velho Isso é louco, gente Jogo muito bom mesmo, mano Isso é louco, mano Que jogo, hein, mano Gente, eu achei Pô, melhor que o 8, tá legal O 7, mano, a continuidade do 7, né O 8 Mano, que jogo incrível, mano A Miranda aí Vamos ver aí A gente vai ter continuidade O item aqui muito bem Com esse item, mas tá aí, né Vamos ver, né, gente Vamos ver o que vai haver aí, mano Bizarro, né, mano Muito bom, velho Vamos ver o que vai haver aí E gente, muito bom, mano Gostei demais desse jogo O que vocês acharam da série aí, gente Gostou? Deixei nos comentários Eu achei muito foda esse jogo A série, moda campanha Muito bom Muito top Sensacional, velho Muito bom mesmo Presentes nós demos e mais você quis Disse ela Então mais nós pegaremos Não piscar, a garota foi aprisionada num espelho Caralho A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai Até hoje Se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais Ela terá pesadelos com o pavor de se perder Ao buscar frutinhas Sem palavras Gente, que jogo, gente Que jogo Deu duas horas aí certinha que eu me play Caraca, gente Mano Que jogo Sensacional Caraca, mano Até repito esse jogo, mano Muito bom mesmo, gente Então essa foi a série que é aqui no canal, gente Mais uma série comprida Do Resident Evil No canal, né Vamos ver o próximo Que vai lá só demorar um pouco Mas, pô Muito bom mesmo, gente Então é isso Deixa o like Até a próxima, mano Que jogo bom, mano Sensacional mesmo E aí